Cara, hoje tem duas notícias muito interessantes pra serem comentadas aqui, uma sobre a G2 e uma sobre a FURIA, e pra galera que tá na torcida aí pela FURIA, eu acho que é uma notícia excelente. Começando pela G2, ontem, no dia 1 de julho, eles anunciaram que o Huxi foi movido pro banco. Huxi, que até então era capitão da equipe em game leader, que inclusive foi muito criticado quando ele entrou no time, porque ele fez algumas jogadas meio esquisitas ali, né, não era aquele cara mirudo, que tava sempre com as estatísticas lá em cima. Inclusive, na época, eu mesmo fiz vídeo da galera zoando ele, eu zoei o Huxi também e me arrependo muito. Muito mesmo, desculpa, Huxi, tá bom? Apesar do destaque dele não ser a mira, não tem como dizer que ele não é um bom UGR. Ele entrou na G2 em agosto de 2022 e, desde lá, conquistou três títulos pela organização, liderando, né, o time. Todos os três, Tier 1, Yemi Colón, 2023, Katowice, 2023 e também a Blast Premier World Final 2022. O time realmente teve bons momentos com o Huxi, mas agora a Line tá passando por uma reformulação. Então, recentemente, né, eles tiraram o Nex aí, botaram o Malbis no lugar e agora chegou a vez do Huxi sair, porque realmente, ultimamente, ele não tem desempenhado bem. E eu não tô nem falando de questão de estatística aqui, porque a gente sabe que a função que ele assume ele no jogo faz com que ele fique com estatísticas inferiores mesmo, não tem jeito. Mas pra um time que tem Monese e Nico e até o Hunter também, que joga pra caramba, os resultados da G2 estavam sendo um pouco abaixo, não tem jeito. E ainda teve a situação recente de que a G2 venceu um campeonato sem o Huxi. Ele não conseguiu jogar a EM Dallas 2024, a G2 precisou de um complete, que no caso foi o Steel 2K. O Nico assumiu a função de capitão no lugar do Huxi e eles venceram o campeonato. Agora fica a dúvida de quem vai entrar no lugar do Huxi, eu não vi nenhuma especulação ainda, parece que ninguém sabe quem vai ser esse quinto player da G2. Não se sabe se vai ser um in-game leader, se vai ser um capitão como o Huxi era, ou então se o Nico vai assumir essa função, já que ele foi bem, aparentemente, né, por ter ganhado a EM Dallas recentemente assumindo a função. Eu vi numa notícia que esse quinto jogador não vai demorar muito pra ser anunciado, porque já já a G2 tem um campeonato pra jogar e ela precisa mandar a lista de jogadores que vão estar presentes nesse campeonato. Faz parte do procedimento de inscrição de um time, então já já a gente deve estar vendo aí quem vai ser esse quinto player no exterior. Falando agora de Brasil, falando agora de Fúria, tem notícia boa, pelo menos pra mim, né, eu interpreto como uma excelente notícia. Alguns meses atrás, a Fúria publicou uma notícia informando que o Guerri sairia da função de coach pra assumir outra função na organização. Informou também que o Arte estaria saindo da line, e junto com essas informações, eles levantaram possibilidades pro futuro. Uma dessas possibilidades era a internacionalização da organização. Eles chegaram a citar uma ideia que eu achei simplesmente genial pra esse plano de internacionalização. A ideia, no caso, era de criar um outro time academy, sem ser o brasileiro que ele já tem, né, mas um outro time academy na Europa, com jogadores da região, pra depois ter, de repente, a possibilidade de misturar as lines, tá ligado? De repente, pega um jogador brasileiro, taca lá, ou tira um jogador, né, europeu da academy e joga no time principal, tá entendendo? Eu simplesmente não vejo ponto negativo nenhum nesse projeto. Eu acho que, pelo contrário, a ideia é brilhante e, tipo assim, mostra que realmente existe um planejamento a longo prazo. Porém, a gente sabe que a situação da Fúria não tá bacana a curto prazo, né? De imediato, aqui, a gente precisa de uma solução também. Então, junto com esse plano de uma academy da Europa, eles anunciaram que uma das possibilidades pra substituir o Guerri como coach era promover o Cid, né, pro cargo do Guerri, com o suporte de analistas estrangeiros. Eles estavam entre essa alternativa e a alternativa de pegar um coach estrangeiro mesmo e não botar o Cid no cargo do Guerri. Só que, pelo que a gente tá vendo, essa questão do coach estrangeiro realmente não deu certo e, mano, não seria fácil. Pegar um coach estrangeiro que seja bom, que esteja disponível, é uma parada difícil, não é fácil. E teria que também mudar o idioma inteiro da equipe por conta desse coach. O Valen mesmo já comentou que esse não era um interesse dos jogadores. Eles queriam manter, né, o idioma português ali como o principal da equipe, queriam manter essa comunicação em português mesmo. E parece que o Cid vai ser o novo coach da FURIA mesmo. Agora, a notícia que saiu ontem, no dia 1º de julho, foi essa daqui, ó. FURIA contrata analista estrangeiro. Novo membro da comissão técnica tem passagens por Liquid e FaZe. Quem trouxe essa notícia aqui foi a Dust2 Brasil e, cara, tá muito interessante. O analista é o norte-americano Hunter Lucid Tucker, de 23 anos. Se eu falar aqui que eu conheci ele, eu vou estar mentindo e eu não minto pra vocês. Mas por que que então eu tô falando que isso é uma boa notícia? Eu vi no Twitter da BrasilStormCS o currículo desse analista e dá uma olhada nesse bagulho aqui. Não é brincadeira não, mulher. Em 2022, quando ele tava trabalhando pela Liquid, ele conseguiu os playoffs da SL Pro League temporada 15, playoffs de Colônia 2022 e 2º lugar na SL Pro League temporada 16. Já na Faze, que foi o último trabalho dele, o bagulho fica ainda melhor. A gente tem aqui o 1º lugar na E.M. Sidney, o título, né? Tem o título também da Thunder Peak World Championship 2023. Também em 1º lugar no CS Asia Championship 2023. 2º lugar na Blast World Finals. E 2º lugar na E.M. Katowice 2024. Uma informação que eu acho que é da hora adicionar é que todos esses campeonatos pela Faze foram no CS2. Se não foram todos, foram quase todos ali, porque eu lembro, né? Então o cara já tá no método novo Counter Strike, irmão, tá entendendo? Eu achei uma opção muito legal pra Fúria, porque significa que eles realmente estão atrás de mudanças de fato. Estão querendo mudar a estrutura ali da parada. Tomara que isso resulte numa melhora tática do time. Tomara que isso realmente ajude o Sidney também a exercer a função dele. Na verdade mesmo, eu acho que tem tudo pra dar certo, cara. Ainda mais levando em consideração a contratação do Skulls, que eu enxergo como uma boa contratação pro time. Sei que muita gente discordou. Eu, sinceramente, nem entendi por que tanta gente discordou assim, tá ligado? Mas cada um tem sua opinião, faz parte. Mas eu acho que a Fúria ganhou com a contratação do Skulls e ganhou também com essa mudança estrutural que eles estão fazendo com o Sidney de coach e com o analista estrangeiro. E aqui mais uma opinião minha, cara. Eu acho que se os jogadores ali não estão confortáveis pra falarem outro idioma, né? Pra pegarem um coach estrangeiro, mudando toda a situação de comunicação do time, a melhor opção é realmente botar o Sidney de coach e fazer o que eles prometeram lá atrás de fazer uma comissão técnica, né? E fazer o que eles prometeram lá atrás, montando essa comissão técnica estrangeira. A estreia do time vai ser na eSports World Cup, que começa no dia 17 de julho já, hein? Mais duas semaninhas e a nova Fúria vai entrar em campo. Os anúncios já devem começar essa semana ou então na semana que vem. Não sei como eles vão fazer, se eles vão fazer aos poucos, se vão anunciar tudo no mesmo dia, né? O Sidney entrando pra treinador, o Skulls como o quinto player que ainda não foi anunciado. A questão da nova comissão técnica com esse analista. Vamos acompanhando pra ver, vamos ver se mais um time brasileiro vai mudar. Saiu o rumor aí da saída do Henrique da Imperial. Entendi, foi nada. Essa notícia eu nem cobri aqui no canal porque não deu tempo no dia. Enfim, é muita coisa saindo nesse player break, não tem como. Mas as próximas reviravoltas eu vou tentar trazer aqui. Então já confere a sua inscrição pra você não perder conteúdo. Likezinho aqui embaixo também se você gostou do vídeo, tamo junto e misturado. Comenta a sua opinião sobre esse espaço da Fúria. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.